E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo de hoje vai ser top, que eu vou fazer uma dupla com o meu camarada Gilberto, beleza? Vamos partir pra cima com tudo em busca da vitória Se não vier a vitória, paciência, porque isso daqui é uma diversão, tá? Tubarão tá melhorando, tá? Já tá diminuindo o número de comentários da galera Fala, porra, Tubarão é muito ruim, Tubarão é muito noob, tá? Mas vamos que vamos aí, brota aquele like pra fortalecer E outra coisa, você tem um vídeo de ontem que eu postei aí, tá? Que vai melhorar a qualidade do teu jogo, quase 100% aí, beleza? Se você não conhece, vou deixar o primeiro link na descrição aí Corre lá e assiste, bota essa custom aí que vai ser top, beleza? Vamos, vamos, parte pra brincadeira aqui ou... Bora, 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 vamos lá galera Galera, vamos só assistir não galera Eu tô vendo aí, eu também sigo o Tubarão aí nas redes sociais dele aí Tô vendo aí mil e pouca visualização, 300, 200 likes Vamos botar um like gente, isso aí é um minutinho, não leva nada não Isso aí apertou o dedo lá, vai assistir, legal, beleza? É, isso aí galera, na verdade nem é um minuto o like, é um segundo né, cara? É, é só apertar o dedo lá e... Isso aí, aperta aí pra começar Gilberto Eu fiz aquele jogo lá da delegacia Da delegacia? Sim, joguei lá aquele lá, o last day Vamos, vamos cair aonde? Vamos cair... Vamos cair ali, ali Ali? É o que, é o que pulo, Tubarão Isso, isso aí Pô, essa parada de seguir é top né, mano? É, eu vi lá você, fez a gravação do lado do last day na delegacia Deixou ele lá também É, eu vou... Matar a vontade um pouquinho Eu fui lá até o nível 11, ó, é, matando os caras, Tubarão Eu juntei arma pra caraca e vou lá invadir aquela parada lá Vou tentar o máximo que eu puder Dez horas da noite, vou gravar essa brincadeira aqui E depois vou gravar o... O last lá, entendeu? Já gravei o... Pra preferir ter o nível 11, ó, hein? É O ideal é dos 20 até o 25, no máximo Já tá de bom tamanho Te... Teve um YouTube lá que foi... Teve um YouTube lá que eu sigo eles, foi só até o 10 É Qual YouTube? Pode falar? Pode? É Leve Game Ah, é Leve Game, é parceiro Um dos primeiros a apostar Um dos primeiros a apostar, mano Cara, não tem arma, cara Que porcaria é essa, mano? Então, negócio que nós... Nós temos que chegar numa arma, ver se nós ganha Desse jeito aí nós morre fácil E... Não brinca nada Vamos matar na mão eles, né? Vamos pra cá, vamos pra cá, Tubarão Quando eu marquei, ó Marcou? Vamos pegar... Marquei pra ali, duas casinhas ali, bora E pra mim aqui... Vamos sair daí Ó, e tem cara, tá vendo? Tem cara aqui atrás Oi, Lali, ó Mude, aí Tubarão, elimine Não, eu tô... Tem um atrás de mim aqui, ó Caraca, malandro Já foi? Tem um aqui, tem um aí, ó Já foi Já foi? Os dois? Já, já Aí, ó Tem aí, ó Tô tentando me curar aqui, ó Já foi? Foi, boa, boa, boa Não consegui... Tô precisando de... Tu matou um, não matou? Matei um Matei esse aí Então Tô precisando de kit Tem aí? Bandagem, alguma coisa? Tem nada, mano Deixa eu ver aqui Tamo aqui, tamo aqui, ó Dropei aqui, ó Bandagem, ó 11 11 Beleza, beleza Pelo menos já terminamos E era play, tá? Era play Porque nós estamos na meiuca, cara Vamos pra beirada Beirada, acho que a gente consegue... Olha, tem o drop ali, ó Deixa eu ver Tô indo aí Cuidado aí Que sempre tem... Uns candango aí, né? Quando vai no drop assim Sempre tem alguém Tem coisa aqui dentro? Tem, eu peguei tudo Pegou tudo? Tem a remunição? Tem uma escara aqui As escaras, não sei se é boa Vamos lá, vamos lá Eu vou pegar esse drop Deus ajuda que não... Não caga O vídeo Vai não Vai dar certo Fechou aqui, ó Tomou na beirada Tem que ficar esperto Aqui em cima, hein? Ih, pegou essa armadurona aí? Foi Essa altura aqui é top, mano Sempre ficar do alto aqui A gente... Se dá bem aqui, né? É, 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 moleque Fechou pra cá, tuba Fechou, fechou Sempre vem alguém atrás da gente Tem que ficar ligeiro Porque ele vem saindo da safe Aí vem Ó, tuba, vem Epa, tem um atirando Da onde? Tem um atirando, tuba É, um silenciador Tem um dropa lá embaixo Silenciador Tem um dropa lá embaixo Você quer ir lá? Cadê? Aqui, ó Ah, vigia Aqui na minha frente, ó Vigia aí Tem uma aqui Mas não tem munição Já pegaram Já pegaram 4x, não foi? Já pegaram O caba aqui me atirou, velho Vamos nessa casa aqui, ó Já vi ele É ele ali Já viu? Já, já, já Qual a coordenada? Ele tá em E W SW Tá vindo E2, E2 Tá vindo cair Tá vindo cair Pegou o covo Pegou o covo, safado Tá em qual ele? Tá onde? Eba Pegou nas costas, tuba Sai daí Vamos lá em cima, tuba Atrás de tu, atrás de tu Não tô vendo Me deitou, safado Matei ele Tem outro aí? Não, não Me levanta pra nós cair fora Os cabas tão vindo ali Os cabas tão vindo ali Aí fora não Vamos Vamos tentar ele Tá bonito aqui, ó Ele te pegou por trás ali Segura aí Segura aí Bota a cabecinha ali em cima Pra ver se os cabas tão vindo, vá Tão vindo Tão vindo Olha lá Eles atirando Mas não tô atirando a gente não Beleza Só que eu não tô conseguindo ver eles, cara Eles tão atrás da árvore Pois lá, subindo a montanha Lá no colégio Safado Cuidado aí Não tô vendo eles Vai vir pra gente aqui, ó Cuidado aí, tá muito Eu acho que pra cá Oi, Lali, tuba Oi, Lali, tuba Aonde? Ele vai pegar a curva na casa Na casa? Aqui Eu desci aqui, ó Batei Boa, show Tem outro, não tem? Ele caiu direto Se tiver mais É aqui na safe Vindo Vai vir Vai vir por trás da gente Então Drop ele aí Pode pegar o drop dele Vá, de boa Boa Tem que ficar ligeiro aí Que vai vir atrás da gente, tá? Cuidado que tinha dois lá atrás, hein? Nessa direção aí, hein? Tem dois, tuba Tem dois Eu tô sem nada É com você que eu tô sem nada Toma, seu otário Matou os dois Matou os dois? Tem kit aí? Tem kit aí? Tem o... Deixa eu ver aqui Tem um, vem Pega aqui Peraí, 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 peraí Deixei aqui no chão Na árvore Valeu? Não, pega Pega, pega Pode pegar Tô no gás pegando aqui As coisas deles Tem coisa boa aí? Tinha Vamos ficar despertos aí Que tem dois vivos, hein? E eu acho que aqueles dois Que tava pra lá, hein? O... Os que tavam pra lá Era esses, tuba Será? Sai do gás Sai do gás, meu filho Vambora Deixa eu aplicar uma injeção aqui No inrapidão Injeção Quero aplicar aqui a... Cervejinha aqui Pra gente ficar top Ó, tem que se curar aí, ô... Jubeato Eu botei um curar aqui Não foi não Tá, tô vendo o cabra, tuba Aonde? Só tem um, é? Tem dois Tá vendo aonde? Lá em cima, ó Mas qual o número? No... No... NW Ele vai pro drop ali, aí Ele tá no drop Eu vou entrar na... Eu vou entrar na safe aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Em cima de mim, aí Tá aqui atrás da pedra Tá aqui atrás da pedra, tuba Vem, ó E atrás da pedra aqui, tuba Boa Aqui, 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 ó Epa, epa, epa Só tem tudo, tuba, agora Morreu? Eu morri Foi eu aqui, aí perto de tu, ué Mas vem aqui pra mim te salvar Aqui pertinho de tu, véi E ó, tá com... Ué, gente Ele tá vindo, vai roxar Ah, eu morri, eu morri Ah, porra Ele vem... Caraca, eu... Ué, gente Ele não tava na nossa frente Foi muito rápido Mas tá maneiro Valeu, galera Foi show aí É, demos molezinho Aqui nessa parada aqui Que se a gente fica de longe lá A gente matava eles Quem não tava vendo a gente Mas tamo junto aí Um abração Foi E aí